Salve Maria! Hoje daremos início ao segundo dia da setena de São Luís Maria Grignon de Monfort. Hoje meditaremos o seguinte título, Santo Amante Apaixonado da Cruz. Se o conhecimento do mistério da cruz já é uma graça tão excelsa, quer dizer do júbilo em gozá-la e possuí-la na realidade? Mas isso é um dom que a sabedoria eterna concede a pena aos seus melhores amigos. Oração, ó meu amável Jesus, volto-me neste momento para vós e vos peço por intercessão de São Luís Maria Grignon de Monfort, que foi digno de ser honrado como santo amante apaixonado da cruz. A graça que necessito e já vos agradeço, Senhor, pela bondade em ouvir a minha oração. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, convido a todos vocês para amanhã, o terceiro dia da setena de São Luís, podermos continuar esta oração a este grande santo. Conto com vocês. Salve Maria. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto